26.177 cartões entregues aos prefeitos da micro região de Pato Branco Itapejara do Oeste vai atender 1.200 famílias De acordo com o prefeito, a entrega acontecerá na próxima semana Nós vamos nos organizar e provavelmente a partir da semana que vem até porque nós já fizemos com recursos próprios do município duas entregas de cestas básicas, então o pessoal está mais ou menos suprido e dá para aguardar até no início da semana para serem atendidos Vai ser no CRAS, no Departamento de Assistência Social e nós vamos dentro do Departamento de Esporte também vamos envolver o pessoal do esporte para fazer a entrega desses cartões Em Pato Branco, 5.651 famílias atendidas Acho um valor bastante importante, complementa aquilo que os municípios estão fazendo para socorrer as famílias que têm maior dificuldade financeira nesse momento e este programa Comida Boa é um programa bastante importante porque dá condição para que a pessoa vá até o mercado cadastrado até o local cadastrado, possa fazer as suas compras Os prefeitos receberam os vouchers, uma cópia do decreto todos os anexos sobre a prestação de contas já que eles são os gestores do programa no município Cada prefeito tem a relação das famílias que serão atendidas Foi inclusive enviada pelo Estado das famílias que têm o cadastro único Não é apenas ter o cadastro único Ela tem que ter o enquadramento dentro do programa como prevê o decreto do governador Ratinho Júnior E além disso, cada prefeito, cada prefeitura, cada município está recebendo 20% a mais Esse 20% é para quem se autodeclarar com necessidade deste recurso neste momento A gente sabe que tem muitas pessoas que não têm cadastro único mas que estão com necessidades porque faziam serviços como diários que faziam empreitadas que trabalhavam na construção civil sem terem carteira assinada ou alguns que realmente estão precisando Os beneficiários precisam aguardar o chamado do município para receber os cartões Cada município vai divulgar aonde que vai poder retirar o vale comida boa de 50 reais do governo do Estado do Paraná E o município é o gestor Então tem que ter bastante calma neste momento Nós temos que seguir aquilo que preconiza a Secretaria de Estado de Saúde Nós não podemos aglomerar pessoas Tem que ter todo o cuidado E os municípios estão preparados para fazer desta forma Vale exclusivamente para a alimentação Esse valor é um vale que a pessoa vai poder escolher o que ela quer de comida dentro do supermercado Ela poderá optar por produtos, por exemplo, a proteína animal Quer comprar ovos, quer comprar frango Ou mesmo outros produtos de mesa Então a gente pede também E conversou com os secretários de agricultura Que façam trabalho no seu município Para que também sejam prestigiados os agricultores Que produzem essas coisas Agricultura familiar, enfim, alimentos de modo geral A previsão é que mais de um milhão de cestas básicas Sejam compradas em todo o Paraná Os beneficiários poderão usar o cartão nos mercados credenciados No site cartãocomidaboa.pr.gov.br Tem a relação dos habilitados Até agora já são mais de 2 mil estabelecimentos em todo o Estado E a adesão pode ser feita por qualquer comércio de alimentos Você é comerciante que pretende fazer parte do programa Ainda dá tempo, é só entrar no portal Comida Boa e fazer o cadastro O auxílio vai vigorar durante o período da pandemia do novo coronavírus E é um complemento aos benefícios do governo federal Os recursos para o auxílio emergencial são do Fundo de Combate à Pobreza É um auxílio emergencial regulamentado por decreto assinado pelo governador Ratinho Júnior Por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento Procurso Desculpa Poder Procurso O que é isso?